Nós apoiamos e construímos junto os protocolos, né? Para as outras aulas presenciais, junto com a Vigilância Sanitária, junto com a Secretaria de Saúde e a orientação que nós damos a todos os diretores é para cumprir a risco os protocolos, né? E a fiscalização da Vigilância Sanitária, ela vem para nos ajudar mesmo e verificar se há algo acontecendo no estabelecimento de ensino que não está funcionando da forma. Até onde eu sei, 69 escolas já foram fiscalizadas no dia de ontem, quatro escolas tiveram, então, autuação pela questão do espaçamento. A gente reforça o trabalho de orientação por parte do sindicato com os diretores e a parceria que nós temos seja com a Secretaria de Saúde e a função também da Vigilância Sanitária de fiscalizar e de orientar. Como a gente chegaram para a gente é que essa fiscalização começou por causa de denúncias que alguns alunos poderiam ter contraído Covid nas escolas. Vocês estão cientes disso? Explica para a gente isso. Nós tivemos casos que foram relatados de alunos que assistiram a aula nas escolas e depois fizeram o teste e testaram positivo. Nós não temos comprovação ainda de que eles contraíram na escola e também que eles transmitiram de um aluno para outro ou de um aluno para um professor. O que é importante dizer é o seguinte, nós estamos, pelo decreto municipal, respaldados em abril em 30%. É importante que tanto os diretores como as famílias, os professores, os auxiliares façam da melhor forma possível para que a gente possa contribuir de forma correta com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Agora, como é que fica essa questão? Que critérios que são usados? Explica para a gente direitinho, para os pais entenderem, para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem. Que critérios que vocês usam, por exemplo, para se for, existe a possibilidade de voltar se só online ou presencial? Como é que é feita essa discussão? Em cima de quê? Bom, nós passamos a pandemia inteira, vocês acompanharam muito, até o mês de novembro com as nossas atividades presenciais proibidas. A partir do mês de novembro, nós voltamos. Então, nós passamos novembro, a primeira semana de dezembro, e agora, no ano letivo de 2021, nós já estávamos com mais de um mês de atividades presenciais. Houve um entendimento por parte do Poder Público e dos órgãos de saúde de que a escola não é um ambiente que contribui significativamente para a questão da contaminação. Mas é claro que nós precisamos também do apoio da comunidade e dos pais. A postura na escola, ela deve ser a mesma que em casas. Se na escola, nós estamos cumprindo com os protocolos, ao uso de máscara, ao distanciamento, a família também tem que procurar, fazer da parte dela para que as coisas andem bem. Além das escolas particulares, nós temos as escolas públicas também. Mesmo elas não estando funcionando, mas elas estão abertas distribuindo os kits de alimentação. Os kits de alimentação, desculpe. Então, é importante que a gente entenda também a função social da escola. O aluno não é obrigado a ir, o professor também, que tiver alguma comorbidade, ele não é obrigado. Se todos nós fizermos na nossa parte, a gente não vai voltar a uma situação que temos que voltar ao online. O ensino, ele é necessariamente presencial. Existe uma série de fatores que influenciam nessa questão, além da questão da saúde emocional e a parte psicológica também dos nossos alunos. Então, a gente faz um apelo para que todos, não só os diretores, como os auxiliares, professores, cumpram na íntegra com o protocolo, para que a gente possa avançar nesse momento, né? E saímos lá na frente mais fortes. Flávio, só para a gente fechar aqui, como é que fica a expectativa daqui para frente? Muita gente assistindo a gente agora, tem filhos que dependem da escola, as pessoas precisam, às vezes, deixar as crianças para estudar, porque tem muitas outras coisas também para fazer. Algumas pessoas dependem exclusivamente disso, não só das particulares, mas as públicas também. Qual que é a expectativa que fica? Já que a gente tem um contraste aí, as crianças precisam aprender, as pessoas precisam estudar, mas a gente também tem esse quase colapso aqui também, né? Na questão da área da saúde. O chamamento que nós fazemos, e aí vocês têm trabalhado muito bem isso aqui na Record, é que haja uma conscientização. As escolas só vão ficar abertas se nós tivermos conscientização de todos. O aluno fazendo da parte dele, a família orientando os alunos, e as escolas também cumprindo rigorosamente, fazendo essa orientação. O que a gente não quer é que tenha o prejuízo, não só da escolarização, mas o prejuízo emocional também. Então, conclamo, é uma questão de conscientização. E as escolas também, nesse momento, elas têm ajudado em divulgar para os alunos os critérios de sanitização, como que ele deve se portar na família e tal. Então, é um momento que a gente tem que somar forças, né? Para que a gente possa sair, como eu disse, melhor lá na frente.